O João Vicente tem 6 anos e desde bebê desenvolve várias habilidades que são avançadas para a idade dele. O que a gente foi acompanhando é que ele sempre estava um pouco além da idade dele para a idade cronológica. Então com 2 anos e meio ele fazia o que as crianças de 4, 5 anos faziam. Ia para a escola fantasiado, uma coisa simples, mas que ninguém da idade dele ia. Ele era muito criativo, então ele começou a falar as primeiras palavras de 7 meses. No ano passado, o João foi pauta de um grupo de estudos da Universidade Federal de Juiz de Fora, que concluiu que a criança tem características de personalidade, criatividade e inteligência aliadas aos estímulos e ao apoio familiar, que parecem representar uma superdotação. Eles englobam tanto a parte familiar quanto a parte da criança, então ele teve acompanhamento praticamente um ano. Um professor da universidade que orienta os alunos e foi bem interessante. Ele tem uma habilidade muito grande para música, para dança, ele inventa, ele canta muito bem. Ele ouve uma música uma vez, ele já pega a música inteira, canta super bem. Na escola, tudo é observado pela equipe de educação com olhares atentos para poder adequar as necessidades do estudante ao planejamento de ensino. Dentro das experiências de aprendizagem, entendemos que os estudantes estão apresentando comportamentos que indicam o interesse de cada vez mais estar aprendendo sobre um assunto, às vezes até mesmo uma agitação fora do comum, porque isso também tem muito a ver com a criança que tem altas habilidades e que muitas vezes está se sentindo ali sedenta por mais aprendizado e ela acaba sendo introduzida numa rotina que não está atendendo essas expectativas. Então a gente começa a trazer esse olhar atencioso para essas demandas que vão surgindo de maneira independente para que então a gente possa integrar as necessidades dessa criança ao nosso planejamento. No Brasil existe o mapeamento da Associação Mensa Brasil, que reúne pessoas super inteligentes ou com altas capacidades intelectuais. O objetivo é identificar os brasileiros com alto QI, com testes periódicos. No país, São Paulo lidera o total de superdotados. São 984 super inteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro com 229 pessoas, Distrito Federal com 135, Paraná com 134 e Rio Grande do Sul com 94. Por outro lado, os estados do Acre, Rondônia e Amapá não têm nenhum superdotado. Ainda segundo a associação, para saber se tem o QI elevado, a pessoa deve procurar um psicólogo com formação nessa área. Somente profissionais com registro nos conselhos de psicologia podem aplicar uma bateria de testes que medem o QI e mensuram a inteligência da pessoa. A gente tem várias estratégias de identificação. Então, a gente trabalha com a perspectiva de nomeação por professores, que é um processo dos mais antigos que existem. A nomeação por testes, que também tem por pares e por pais. Então, a gente tem várias possibilidades. Especificamente, em relação à nomeação por testes, a gente vai ter uma série de testes que avaliam essa capacidade cognitiva, essa capacidade intelectual. E que, a partir do resultado, a partir de um processo de avaliação que a gente vai construir, que vai levar em consideração o desempenho da criança nesses testes, bem como todo o contexto em que ela está envolvida, as escolas, família. Então, a gente vai pegar o conjunto dessas informações para, então, dizer, nomear essa criança como uma criança com altas habilidades de superdotação. Quando uma pessoa faz o teste de QI e alcança o resultado entre 115 e 129, ela está acima da média. Superdotados são aquelas pessoas que alcançam de 130 a 144 pontos. E, classificadas como gênio, são aquelas pessoas que ficam acima de 144 pontos. Do total de superinteligentes identificados pela entidade no Brasil, 70% têm entre 19 e 36 anos. As pessoas entre 13 e 18 anos correspondem a 10%, mesmo patamar verificado para a faixa etária, entre 37 e 45 anos. Apenas 5% possuem mais de 45 anos de idade. Já o membro mais idoso foi identificado pela Mensa Brasil aos 72 anos de idade. Os superdotados, além de possuírem um QI elevado, acima da média, devem reunir ainda motivação e criatividade. Bacana conhecer a história do João Vicente e também saber que aqui no Brasil a gente tem mais de 2 mil pessoas que são superdotadas, né, Elis? Com certeza, Sula. Muito obrigado pelas informações e realmente é muito bom também prestigiar, né, desde as crianças também, aos mais velhos que estão aí realmente já na associação, estão realmente aí doando para a gente um pouco dessa inteligência com tanta alegria. Sem dúvida alguma é muito bom mostrar histórias como essa, Sula. Muito obrigado. 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 Obrigado.